No ar, conversando com vocês sobre problemas da articulações. No ar. No ar, articulações. Estamos bem, hein? Mas será que pode ser desgaste? Quem está aqui para tirar as nossas dúvidas é o ortopedista da Santa Casa de São José dos Campos, doutor Carlos Macedo. Mas antes, só tem um toque para você que quer se alimentar muito bem. Eu vou falar que nem você está falando, tá? Todos os dias a gente tem que cuidar da nossa alimentação. E por isso você não pode deixar faltar no seu dia a dia leite e derivados. A gente sempre fala da Cooper, que tem os melhores produtos para você e para a sua família. Leite pasteurizado, iogurte natural, queijo, requeijão, manteiga. É tanta coisa gostosa, com tanta qualidade. E a Cooper está sempre facilitando a sua vida. Você pode receber tudo na porta da sua casa. É o serviço domiciliar Cooper. Facinho fazer seu pedido. Basta ligar 2139-2230, aí você faz seu cadastro e pode também pagar a sua conta no quinto dia útil do mês seguinte. Não precisa nem sair de casa. Então, produtos frescos na porta da sua casa, anota aí. 2139-2230 é o serviço domiciliar Cooper. Tudo de bom para você. Ô, seu Beni, minha mãe vem sexta-feira. Imagina o tanto de manteiga que já não vai levar para a Santos. Por favor, já coloca no saquinho junto aí também de comprinhas um queijo nozinho, que eu gosto muito da Cooper. É o melhor mesmo, né? Tô com uma pergunta interessante aqui, que eu vou deixar no ar. Mas o Emanuel, que tem 23 anos, ele disse que teve muita dor na perna. Solange, o que ele percebeu? E depois de muitos exames, foi comprovado que ele tem artrose. Então, já a gente ajuda você. Ele disse que faz muito esforço no trabalho e carrega muito cimento. A gente já ajudou você, viu, Emanuel? É, agora a gente vai até a casa de... Adoro invadir a casa de todo mundo aí, é tão bom. Vamos conversar com a Ana Paula, que tá ao vivo aqui. Muito obrigada, Ana, pela sua participação no Falando Nisso, minha linda. Você tá falando de São José, é isso? Isso. Qual que é o seu problema aí? Dor? O que que é, Ana? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, minha linda. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Todos, eu prazer sempre participar do programa, fico muito feliz. Então, na verdade, assim, eu fiz ginástica olímpica dos 9 anos aos 23. Uau. Então, a gente faz muita probacia, muito salto. Isso. E dança muito, né, e pula muito. Então, assim, após os 23 anos, eu parei, fiz um pouco de academia, musculação, mas depois eu parei mesmo, virei bastante sedentária. E há dois anos atrás, eu comecei a tomar antidepressivo, ganhei muito peso, 20 quilos a mais acima do que eu era habitualmente acostumada. Então, eu tenho sentido muitas dores por todo o corpo, por toda a articulação. E muitas vezes eu tenho dúvida, né, se isso pode ter sido causada por ter feito a ginástica olímpica, né? E às vezes eu acordo também com uma dormência nos braços, assim como se não tivesse força nos braços. Então, eu queria saber se isso tem alguma coisa relacionada, se pode ter do peso, das aprobacias. O que você poderia fazer para me ajudar? Obrigada, Ana Linda, pela sua história aqui com a gente. Ela tem algumas coisas, né? Ginástica olímpica, depois ela entrou no sedentarismo, depois ganhou peso. O que que pode ser? É, boa tarde. Basicamente, você acabou envolvendo um conjunto de coisas que vão te dar um desgaste e articular um pouco mais rápido. Então, obviamente, a ginástica olímpica é um esporte de muito impacto. Na criança, normalmente, elas começam bem cedo. Uma articulação que ainda não está pronta para aquele impacto todo e acaba tendo esse desgaste a longo prazo e no meio da vida, no fim da vida, você vai ter um resultado disso tudo. E aí, associou pelo fato de você ter parado de fazer atividade física, um corpo que estava bem acostumado a fazer, e aí você perde um pouco da qualidade muscular e tem a sobrecarga nas articulações. Ela falou da musculação, né? A musculação é um tipo de exercício físico que pode provocar mais desgaste do que o aeróbico, por exemplo, ou não? Na verdade, não tem muita essa relação. A gente sabe a importância da musculação. Um vai te trazer a consistência muscular para proteger a sua articulação. E o aeróbico, que geralmente vem com muito impacto e repetição, ele tem que ser sempre associado à musculação para te dar o preparo para fazer esse aeróbico. Então, é importante sempre ser associado aos dois. Um vai te dar perda de peso, perda de sobrecarga, e a outra vai te dar um benefício para poder fazer essa atividade mais tranquila, sem desgaste. Ok, então. Ana, o ideal realmente é você procurar uma ajuda médica para fazer uma avaliação completa. Agora, em relação ao peso, não sai daí do Falando Nisso, não, que a gente vai mostrar se prejudica ou não a articulação, tá, minha linda? Beijo no seu coração. Obrigada, viu? Luquinha. Só a pergunta da Márcia, já vou dar um destaque aqui para vocês. Ela fala assim, quando vai ser o programa aqui em Itaubaté e onde que vai ser? Então, vai ser o seguinte, amanhã a gente vai estar lá em Itaubaté ao vivo, na Praça da Santa Terezinha, para conversar com vocês. Então, quem quiser ir lá, né, só, vai ser muito bem-vindo. Claro. E não fica com vergonha de falar com a gente, não. Às vezes o pessoal fala assim, ah, enfim, vocês vão ali no shopping e fica com vergonha de falar com vocês. Ah, ontem eu encontrei uma senhora. E ela falou contigo. E ela falou. E ela falou. Um beijo no seu coração. Então, vem falar com a gente, tá bom? Porque a gente gosta, é muito gostoso receber carinho e conhecer você pessoalmente, tá? Mas, olha, muita mulher gosta de usar salto alto todos os dias. Fala, Lucas Sanseverino. Teve gente, é feio apontar, né? Mas, teve gente que já lavou louça de salto alto. E eu já vi isso. Quem? Quem? É sexy. É, não sei. Mas, será que é bom isso? Então, atenção, porque pode causar desgaste, sim, nas articulações dos joelhos e também na coluna, além de correr o risco mesmo de encurtar a musculatura da panturrilha e deformar os pés. A vitrine oferece dezenas de possibilidades, mas para a Viviane, só um tipo de sapato interessa. Um salto alto. Eu acho mais bonito, mais elegante. Na passarela, eles desfilam elegância e sofisticação. São os preferidos das celebridades e se transformam em sonhos de consumo para mulheres como Priscila, que garante não desce do salto por nada. Eu uso saltos durante a semana no trabalho, né? E uso saltos no final de semana para sair, festa, igreja. Mas, caminhar nas alturas já custou caro a jovem de 20 anos. Quando você está fazendo alguma coisa, vai levantar com tudo, aí dói. Vai, anda muito, dói. O uso constante dos saltos pode provocar o desgaste nas articulações dos joelhos e da coluna, além de encurtar a musculatura da panturrilha e deformar os pés. E mesmo os mais seguros exigem cuidado. O salto alto não deve ser usado por muitas horas seguidas. Quem precisa trabalhar com eles, por exemplo, deve alternar o uso do salto com outros sapatos mais confortáveis. Priscila teve que fazer fisioterapia e aceitou diminuir o tamanho do salto alto, mas abandoná-lo. Não, abaixei o tamanho, mas não tirei o salto da minha vida. Tirar o salto da minha vida. É difícil mesmo, eu entendo você. Agora, o problema do salto, doutor, ele pode provocar desgaste mesmo nas articulações? Pode só, isso é um embate constante no consultório, né? É? Se falar, convencer as mulheres a tirar o salto é quase impossível. É a mesma coisa que pedir para o homem deixar de assistir futebol de domingo, quarta-feira. É uma boa relação, essa é a mesma dificuldade. Então, o problema do salto é o seguinte, é ser o salto muito alto. A gente indica, geralmente, o salto de dois dedinhos de altura e sempre de base larga. A grande dificuldade do salto alto é o quê? Que ele vai acabar jogando a carga do seu corpo para frente. E aí, quando você joga a carga do corpo para frente, você altera o seu eixo inteiro e você consegue, começa a sobrecarregar as articulações, principalmente o joelho, e aí, para compensar, você entorta a coluna. E se tem um peso um pouco mais elevado? O sobrepeso ajuda a piorar bastante esse quadro. Então, tem que tomar cuidado com salto alto e, principalmente, sobrepeso, porque a articulação, ela sofre. Cuidar um pouquinho de assunto aqui, conversar com quem quer sorrir muito bonito, é hora de conferir dicas do Dr. Sorriso. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Sempre há dúvidas com relação às técnicas que podem ser utilizadas para fazer a reabilitação com prótese sobre implantes. Hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a técnica All-On-Fort. O que significa isso? É toda prótese sobre quatro implantes. A reabilitação protética de uma prótese total em planta suportada sobre quatro implantes. observando o rebordo da prótese em relação ao rebordo gengival desse paciente. Esse rebordo gengival é feito para fazer o preenchimento, a falta de tecido ósseo, que perde altura e espessura, melhorando as condições estéticas para este paciente. Então, a técnica é muito parecida com a de seis implantes. A gente faz a procuração, coloca os implantes e depois coloca a prótese, que pode ser colocada sobre quatro, cinco ou seis implantes. Eu sempre gosto de utilizar seis implantes, repetindo para vocês aí, por questões de experiência clínica nesse sentido. Eu acho mais seguro. Essa é a prótese conhecida como prótese All-On-Fort. É colocado um implante inclinado para a região posterior, dois implantes na região anterior, na região da frente, e um implante do lado contrário, também inclinado. Nós temos um caso clínico, o paciente chegou em condições de saúde bacal bastante precárias, enfim, tinha suas características emocionais, refletiu um preparo, removido todo, os dentes estavam muito ruins, tinha um processo de inflamação na boca. Foi optado pelo paciente, durante o planejamento, para a remoção de todos os dentes e se fazer a prótese total implante suportar. É um caso que ficou esteticamente bastante favorável, o paciente ia trazer um sorriso bastante agradável, com relação à altura, a curva do sorriso do paciente. Dentro das condições de reabilitação, realmente ficou um caso clínico muito interessante. Se você tem alguma dúvida ou quer participar, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone 3922-4296 ou ainda através do nosso WhatsApp, mandando a sua pergunta ou o seu vídeo em pergunta. É 988-424-296. E ainda tem a opção de nossas redes sociais. Dê uma boa tarde, saúde e paz para todos. Curtovip.com.br tem todos os contatos. A gente estava comentando aqui agora, durante o quadro do doutor, que aliás, que resultado incrível a pessoa teve, né, Sol? Mas a gente estava comentando que muita gente está perguntando, tipo, agora, quando vai sair o resultado do que era o meu sorriso de volta, né, Sol? É, quinta-feira o doutor Sorriso vai estar ao vivo, ele vai trazer o nome das 10... A gente também não sabe. A gente jura que a gente não sabe mesmo. Ele vai trazer o nome das 10 pessoas selecionadas. Nós vamos divulgar essas 10. Dessas 10, todas vão passar por uma avaliação médica, clínica e uma fatura em implante completo. E a gente vai ligar ao vivo para as pessoas, sem elas saberem, né? Só vamos tentar, né? Quem atender, a gente conversa aqui ao vivo. Bom, começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Neste ano, o governo federal pretende imunizar 54 milhões de pessoas e, nessa primeira etapa, serão atendidos idosos, profissionais da saúde e também indígenas. E algo que a gente já comentou no programa, a importância de você se vacinar, né? Eu já tomei, eu estou na faixa do idoso. Eu vou depois de amanhã. Tenho que ligar para o doutor Paulo, eu vou depois de amanhã. Tomei. Bom, Sérgio Cabral vira... Já está na faixa de idoso agora. Eu já estou na faixa de idoso, é lógico que eu estou... Agora, conta para mim, o vírus escolhe quem que ele vai tchung? Não, só... Né? Enfim, fala do outro... do idoso. Do idoso. Esse é idoso, Sô. E ele vai continuar. É o Sérgio Cabral que virou réu na Lava Jato pela vigésima terceira vez. É recorde mundial, Guinness. O nome dele está lá no Guinness, gente. Bom, agora aquele momento tão gostoso de receber carinho. A gente sempre está muito bem acompanhado, só dos nossos amigos e dos quatro fatos também. Olha só. Deixa eu ver. Oi, Luquinha. Oi, Sol. Bom dia. Aqui eu, na minha Lilizinha aqui, ó. Nós, Dulce, estamos mandando um beijo para você, viu? Para vocês. Beijo. Fique com Deus. Beijo. Beijo. Beijo.